Yes, yes, yes Ai meu Deus Esse é o novo Freezy Fuse Lip Balm da MAC Cosmetics O tom Taste for Bubbles Ele parece ser uma mistura de lip balm com batom Meu Deus Socorro Pelo que eu entendi não é muito pra ter uma base Se bem que ele tem uma leve corzinha dourada Como a bala propriamente sugere Mas é mais um balm com essa literinância Ai lindo, vai Coloquei um pouquinho de lápis de boca pra gente ver como é que ele fica Com a boca delimitada Ele brilha mais na bala do que na boca Mas eu acho que esse efeito é perfeito, sublime, chique E a textura é mega confortável Obrigada internet por mais essa compra Amém